E o governo federal retirou os Correios e a Telebrás do Programa Nacional de Desestatização. A recomendação foi publicada no Diário Oficial e é uma das ações propostas para os 100 primeiros dias de governo. Atualmente, existem mais de 6 mil agências dos Correios que prestam serviços postais, financeiros e de conveniência. Já a Telebrás, vinculada ao Ministério das Comunicações, fornece soluções de conexão a diversas localidades do país.